Olá divas e divos da internet, eu me chamo Vanessa Brasil, sou de Minas Gerais, tenho 28 anos e eu já trabalho aí com as interwebs há quase 10 anos e socorro porque eu ainda não sou famosa. Eu sou maquiadora e especialmente apaixonada pela hait da maquiagem artística e nas minhas redes sociais vocês vão me encontrar aí me transformando em diversas criaturas, belezas fantásticas com vários challenges, tutoriais, dicas, fotos e muito mais. Sou eu mesma que faço, crio, elaboro todos os acessórios e figurinos pelas madrugadas da vida com muito DIY, cola quente e com as cortinas da minha mãe, né gente? E é claro, muita criatividade pra colocar tudo isso na mão na massa. Quem filme e edita tudo isso? Eu, eu mesma. E é claro, meu boy magia que tá sempre ali me apoiando e dando todo o amor e suporte possível. Já participei de concursos nacionais e até mesmo internacionais dando medo e surpreendendo artistas incríveis como o Night Fittings e até mesmo o Victor Nogueira. E ai, que medo daquela pressão do reality, mas eu realmente tô aqui pra dar a minha cara a tapa e conseguir me desafiar cada vez mais. Eu sempre me considerei um pouco mais artista do que blogueira, né? Raiz mesmo. Mas a gente sabe que trabalhando com a internet e mostrando nosso talento mesmo pela internet em si é sim ser blogueira. E eu amo, gente. Eu amo compartilhar tudo o que eu sei, todo o meu conhecimento. Me conectando e ajudando quem também é apaixonado pela maquiagem. E eu preciso, gente, daquele empurrãozinho, né? Quem sabe eu ia o empurrãozinho de vocês pra conseguir crescer ainda mais. E por que eu deveria participar do Corrida das Blogueiras? Hum, deixa eu pensar. Porque o mundo precisa conhecer Vanessa Brasil, esse talento que tá escondido aqui em toda essa produção que é feita por mim, tá, gente? Vai falar, pelo amor de Deus, todo mundo. Eu mostro fazendo nos stories, no vídeo passo a passo e ainda tem gente perguntando Nossa! Onde você comprou? Chegou a hora do Brasil e o mundo me conhecer, conhecer essa minha arte. Meus amores, eu espero ter encantado vocês um pouquinho, pelo menos, com essa minha paixão. Quem sabe ter a oportunidade aí de ganhar o coração do Brasil inteiro participando do Corrida. Beijos e até lá!